podcast desobediência sonora edição 136 nessa edição apresentamos a entrevista com o grupo de rap KGB gravado no dia 30 de janeiro no Jardim Perizo na norte da cidade de São Paulo confira outras edições e podcasts Lá vem o trem, sem creio, sem direção Destruindo o marido, casas em construção Coração disparou, lágrimas não parou É o fim, KGB Não terminou É longe, bem distante Fora do alcance, pra um lugar Que eu nunca ouvi falar Desnecessário, tratores que nos derrubaram Poeira, o que estou pra mim? Madeira, fogueira, fumaça Na estrada, avenida interditada Briga, polícia intimida Na rua é o rapa, se afasta Recua, criatura, prefeitura Raiva, meia volta Na revolta, o troco me alimenta O sustento, eu garanto Eu adianto, sou eu por mim Que fiz, eu entendi Me proibir, porque me privar Trabalhar, quer se livrar Cadeia, me jogar, nem pensar Que riar, sair na mão O que não, o furacão A todo vapor, a nosso favor As câmeras escondidas Proclina, fim da linha Brava gente, denuncia Paralisa, negócios da China Coreia, coreano Dominando em Feza Favela, quebra, quebra Escorrega, levanta Esperança, nas crianças Caçula, a fortuna De carroça, na dificuldade Que te atende Valente, salve Os camelos, força Rata, tabarracos Multiplicou Formigueiro, avassalador Periferia, na sintonia certa Sem terra, sem teto Treta É um prazer pra não musicar Lá vem o trem Sem freio, sem direção Destruindo o nariz Casas em construção Coração disparou Lágrimas não parou É um perigo Trajetou Não termina Só Ela Na fé que eu tenho Eu vou te pedir Alá Que essa destruição Não chegue aqui Alá Daqui pra onde Eles vão me jogar Alá Vai ser difícil Eu me reconstruir Eu vi Vários sonhos Subir por aqui Multidão e vazão O povo só quer ser feliz Sem terra, sem teto Esperando o que Deus dá E se Deus não dá Diz como é que vai ficar Negar, eu sei você sonho Eu sou feliz Vem cá Ter um barraco Um filho Me diz Sei lá A gente vai pra rua Protestar A gente é multidão Fé ruim de cobrar Ocupação em massa Faixa do LSD Conflitos feridos Prato cheio pra TV Aonde foi a multidão Depois que o trem passou De que vive você Que hoje não é mais camelô Você reclamou de amor E chorou o fim da novela Se emocionou ao ver Que ele termina com ela Eu sou a real que não conta Filho sem terra Vem do trem passar Destruindo a nossa favela Nosso tempo Nossa viela Nosso lugar Tá pouco pra chorar Diz pra onde vai voltar Meu filho quer dormir Quer um lugar pra ficar O que eu vou fazer Quando o inverno chegar Eu sempre acreditei na vida E o teto alá Mas morri também Quando vi o trem passar Lá vem o trem Sem freio, sem direção Destruindo o mar e Casas em construção O coração disparou Lágrimas não parou É o fim Tragicou Não terminou Diz pra onde vai voltar Lá vem o trem O que eu quero Destruindo o que vai voltar Destruindo, destruindo minded Lá vem o trem Destruindo o que vai voltar Destruindo o que vai voltar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o grupo começou assim, mano E aí começou com a gente Lá no início dos anos 2000 Participamos de um outro festival Foi promovido pela revista Rap Brasil Uma revista da Rap Um grande veículo, né De comunicação Dentro do Rap brasileiro Talvez o mais forte que a gente tinha na época Aí eles promoveram Um festival Um outro, né E aí a gente já falou Vamos lá, vamos lá, vamos participar E nesse a gente acabou Sendo contemplado no primeiro lugar Naquele dia E pra nós isso foi um êxtase, né Poxa, não conseguia nem lembrar Daquele que a gente tinha perdido anteriormente Um ano, um ano de semana E o grupo começou aí A partir daí Aí depois entrou a Chile, né Foi uma mulher natural Entrando dela no grupo Ela já participava Fazendo algumas intervenções Através do canto E enfim Ela acabou se aproximando Até quando você terminou A gente conheceu algumas apresentações Antigamente na escola Tinha recolombo E aí foi lá que a gente foi se aproximando Uma mulher cantando É foda, hein Morria de vergonha Ela era tibidona Ficava com vergonha De cantar O que ela falava Chile, você tem que estar na frente E eu querendo ficar lá atrás Me escondendo, né Porque eu era do menino Eu pedi eu Então foi Uma coisa nova pra mim E aí ele Nossa, você tem que estar aqui no meio Eu falei Esse teto Deixa eu voltar Acho que você vai ter alta Você vai ter alta Sim Então, inclusive O que ela está falando É interessante, né Quando ela entrou no grupo Ele se conheceu assim O rolê Na verdade é o seguinte A gente ia pra um lugar E tinha outros grupos Ele se trombava Trocava contato Informação Experiência E isso tinha muito antes Antigamente Eu não sei como que está sendo agora Mas Eu sinto falta disso Eu percebo que não tem tanto mais isso Antes tinha Se você quer falar Se eu era uma escola Tinha um evento de rap Ou de uma outra manifestação cultural Mas tinha Hoje não Hoje você vai Está tudo fechado Parece que as pessoas estão Sei lá Enclavuladas Estão cafiadas Em algum lugar E a gente Perdeu um pouco isso O grupo se formou assim Se conhecendo Como eu falei Na escola A Chico Uma outra escola O André Uma outra escola E a gente Numa praça Na rua A gente foi Se conhecendo E o Fluminho Que se construiu Foi a ideia de Pô, só vai lá no perigo Fala aqui o portão Aqui de casa Aqui da Casa Verde Aí se encontrava assim Estava no portão Tentando ideia Falando de música O que a gente ia fazer As estratégias Pra gente poder cantar Porque não tinha espaço A gente que tinha criado Nossos espaços Você foi o palco Foi ali Ava nossos eventos Nós mesmos É isso que você falou De criar É importante Foi muito orgânico Velho Acho que o rap Ele é Ele foi muito orgânico Numa época Sabe? A gente criava as coisas Hoje eu não sei A questão Muito Sintética E como é que foi A construção Do primeiro álbum De vocês Como é que foi A construção E divulgação Queria que vocês Pudessem falar Um pouco desse material O que eu posso dizer Que foi natural Principalmente Entre o André e eu Tanto ele Quanto eu A gente Compunha as músicas E As melodias também Os arranjos A gente corria atrás Achei também Depois as pessoas Fazer isso Mas no início Era muita gente Entra de um lado Eu com o outro Ele com as ideias Eu com outras A gente sentava E criava a música O que eu posso dizer Foi muito natural Muito espontâneo Assim, sabe? O disco Foi feito aqui mesmo No Morro Com experiências Que a gente Vivenciava Foi aqui mesmo Por exemplo O título Do disco De 2006 Foi lá do Beco Até fazer uma referência A essa situação De Beco A gente A gente Acredita muito Nessa coisa Local Entregado? Então Eu tenho o nome Do grupo Também tem isso Então O lado Beco Era isso Era o lado Do Beco O nosso lado Tanto é que a primeira música Feita do disco Foi essa O lado Beco Pena que ela não tocou Na época Do jeito que a gente Gostaria que tivesse Gostaria que tivesse acontecido Mas era um anúncio muito forte Do disco Ela mostrava Mostra O lado nosso Assim O lado de cá O lado da ponte para cá É bem essa Então Da ponte para cá É outra realidade Outra coisa Aqui É onde A gente acaba sendo Aprendido Ninguém fala nada É onde Os postos de saúde Não funcionam Então ninguém fala nada É onde a escola Não funciona Ninguém fala nada E essa coisa A gente Queria denunciar Já existia denúncia Sim, mas dá um perigo Então O nosso rap era muito local Mas ao mesmo tempo global Porque tudo que a gente Falava aqui É como se a Sei lá No bairro da Zona Xú Também No bairro da Zona Oeste Na Zona Oeste Ou o bairro lá de Porto Alegre Ou o bairro lá de Salvador Né De qualquer canto Desse país aqui Claro Cada lugar Tem a sua própria maneira A sua própria maneira Mas o lado Beco Foi feito assim Foi feito Sabe Uma coisa assim Bem Orgânica Claro E bem Bem local mesmo O discurso Foi feito assim Eu lembro que na época A gente dizia É, mas vocês contam Vocês estão fazendo Narrativa do Perito É isso mesmo É isso mesmo É infeliz O que a gente está fazendo O nosso livro Era falando aqui Então Aqui era a nossa literatura Era aqui Então não foi muito local Mas ao mesmo tempo Para quem ouve Ele se identifica Porque Coisas que Coisas que são Que aconteciam aqui Aconteciam lá É como nós estamos falando Aqui agora O caixão está latindo ali E o avião está passando aqui Então essa ambientação sonora Acontece em qualquer lugar Principalmente periférico E como outros cantoriam Falava periferia 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 Mas esse disco foi muito Muito Para nós Muito importante Porque foi o primeiro A primeira experiência Em fazer uma aula A gente não sabe Ele foi até gravado duas vezes Isso Foi a primeira gravação Que era valendo Que a gente gravou lá No estúdio Do QAB O que a gente Foi falando E aí Foi gravado lá E com toda dificuldade O QAB Ele ainda estava Construindo o estúdio Né Aí Iniciamos a gravação Na garagem Passava a carro Ele Desliga Aí Então Ia embora Vamos gravar E era assim Demorou A gente virou madrugada Na outra garagem Do QAB Do DJ QAB Que foi o cara super Uma peça super importante Foi o cara que acreditou Falou Vamos fazer E aí O estúdio dele Foi construído E tal Ele falou Vamos gravar de novo Isso Vamos gravar de novo Foi aí Para não ser De novo Vamos gravar Claro que muita coisa Que a gente começou A gravar na garagem Dele A gente gostava E deixou Mas aí Tem algumas coisas Que técnica Que nem a gente Estou gravando E vai sair O latim do cachorro Porque E lá também tinha isso A gente falou Puta Que legal Isso aí Então A gente capital No som Em mente E alguns sons Ficaram mesmo No disco Mas é o que ela falou O que a Chine falou A gente gravou Esse disco E gravou ele Para ficar na mesma maneira Condições A gente não tinha Quase nenhuma Financeiras Então Nenhuma A gente Trabalhava Naquela época A gente estava Trabalhando É E algumas empresas Eu aderro nada Outra ou outro Eu cheguei a fazer O estúdio também Porque A gente precisava A gente precisava Ver Essa selva E aí Um pouquinho De grana A gente pagava No estúdio Porque Tinha que também Pagar lá A água Dois Então Ele tinha Essa necessidade E foi assim A gente foi Fazendo um disco E foi um disco Que para nós Foi muito foda E que As pessoas Que puderam Ter a oportunidade De ouvir Até hoje Isso já faz 11 anos Para fazer 12 Então Foi em 2006 Então As pessoas Que ouviram Elas Elas Sempre Não sei porque Os agradecem Mas hoje E teve toda A história Do Cari O Cari Dá 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 Fita Cassete Para A LJ Noé Tá Coisa Ah O Cari Foi um outro Parceiro Que surgiu Nesse nosso Percurso Nosso caminho A gente Só tem A agradecer Ao Kleber O nome dele A gente conheceu Mas assim Foi o Cari As Pedras Porque A gente Grava Fita Cassete Levava E Caralho Nunca conseguiu Ouvir Enfim Foi uma insistência O César entregou A fuma Para ele Depois de um ano Ele ligou Na casa do César E já tinha esquecido Caramba Quem está falando O César Meu Deus Eu caí O J Não É O Caralho É verdade Conta aí Imagina Tem assim Porra Mais novo Né Mais novo Moleque Sei lá No auge De 20 anos Ali Acreditando A gente De poucos anos Acreditando Em umas paradas Sempre fã Fã pra caralho De rap Né Racionais Um rico Né Da música Descarrega Tá um dos carregos Brasileira E a gente sempre Referenciou E vai continuar Referenciando O grupo Né Que deu a cara Uma bateria Pra muita gente E assim Quando aconteceu O cara ligar Eu falei Puta Não acredito O cara ligou Pra nós Acho que a gente Tem alguma coisa Diferente E foi foda A gente ficou Bastante alegre Né Mano Quando Quem é O Cleve Cleve Que Cleve Não O Cleve Que Dão O Diado O Acionais Eu falei Puta Caraca Não Quero conversar Com vocês Porque eu ouvi O disco Puta Fita Castelo O disco Não é uma fita Não é uma fita Ele ouviu o disco Que era Mano Vamos trocar ideia Que eu acho Que dá pra gente Fazer alguma coisa Eu falei Caraca É meme Ele falou É Então pra nós Assim Foi Sei lá O ápice Assim Sabe O grupo Foi muito foda Foi um grande O motivo É Então Pô São passagens A nossa vida Sempre eu esqueço Sabe Pode ser Muita coisa Já pra cá Mas esse dia A gente sabe A gente lembra Esse dia foi muito foda Quando eu E vou pra casa E ainda mais um dia Venha na nossa casa Isso Eu morava com a sogra E embaixo Foi lá Sentou na sala Vamos ouvir o disco Tudo junto Uma música Que tomando um vinho Ou pra um vinho Vamos ou Aí eu Uma por novo Vinho ou por outro Porque ele tinha as opiniões dele também Ele ia investir no disco Ele falou Meu, vocês estão na cabeça aberta Lógico que a gente também Opa A gente aprende todos os dias A gente não é dano de saber É A gente aprende todo dia E aí foi ouvindo uma, duas E ele deu maior paciência Ouvindo, ouvindo, ouvindo A gente conversando E poxa O cara tá humilde demais Igual não tem Mas eu não vi Tanto é que a merceria continuou Continuou no segundo disco Tem proposta pra mostrar no terceiro E porra Então É um cara que Só tem que merecer É um cara com muita cara Ocupado Trabalha pra caramba Tá ligado Mas é um cara com muita cara Tá ligado Assim Tem o jeito dele Tem as experiências dele Tem uma maneira de pensar Mas é um cara que Se puder ajudar Eu não penso duas vezes É um cara que trabalha muito Dentro do app Dentro do meu próprio É um cara que tá trabalhando Todo dia Todo dia Todo dia Tá trabalhando É um cara que investe É um cara que investe Onde ninguém quer investir Hoje Você vê aí vários caras aí Ah Toca em grandes rádios Até Né mano Leva o nome do rap Eu acho muito foda Só que assim É Muita gente Não entende Toda a história Que tem que trazer isso O cara às vezes Às vezes surgiu agora E acha Que Que é fácil Né E eu acho que Todo mundo não tem direito Pra se apropriar do rap Não tem problema nenhum Eu só acho que a gente Tem que conhecer a história Conhecer as pessoas Que começaram Entendeu E valorizar esses caras Né Valorizar o racionário Valorizar a consciência humana Valorizar o sistema negro Valorizar o bebeiro O Taíde O MC Jax Cara Do que Diana Cara Muitos eu nem conheci Muitos eu conheci Mas eu sou agradecido Por esses caras Se não fossem eles O rap não chegava Onde chegou Claro Hoje o rap É uma outra coisa Talvez longe Daquilo que foi Nos anos 90 Mas ainda Continua a ser o rap Sabe De uma outra maneira Mas continua a ser o rap Então acho que Que falta um pouco isso Sabe mano Falta um pouco Olhar Pra quem começou a história Então Eu acho que Eu Valorizar isso Sem ficar criticando Sabe Porque a gente ouve Muitas críticas Agora Chega de falar De tal coisa Vou supor Chega de falar De preferir Chega de falar Mas as coisas não mudaram Continuam o pior Como a gente vai tampar isso Fingir que não está acontecendo nada A gente mora aqui no Peria Não percebe A gente vê as coisas Ao fim da coisa Não tem como você não colocar Escrito da sua música Fingir que isso não está acontecendo E aí vem um outro Que diz que Tanta rap E falar que não precisa mais falar disso Acabou Não precisa mais falar E critica ainda Né Espera aí Respeita meus quatro Respeita minha música Se você quer falar De tal coisa De festa Legal Fale Porque eu adoro festa também Só que a gente quer falar disso E respeito Eu quero respeito Né Eu acho que rola muito isso Uma divisão A gente precisa de união O rap Ele carrega esse nome Então Vamos unir Mas A união Eu não vejo muito união União mesmo Não O que rola mesmo é disputa Eu quero estar em todos os lugares Entendeu? Então eu acho que tem que rolar mais o mesmo É união Se unir mesmo Sabe? Você achar superior Do que o outro Sabe? Olhar na bolinha do outro Conversar Sabe? Ter um encontro Onde a gente se encontra mesmo Ou seja Uma festa de rap grande Ou seja E todo mundo Trocar um papo sim Bater um papo Falar das suas equipações Dos seus desejos Mas nem ficar criticando Criticando a música do outro Ou se é uma música de pista Ou se é uma música de gangsta Ou se é uma música de não sei o que Não A gente é um rap É o rap É uma única só palavra Rap Se tiver outra Quero saber É o rap Bora Mas O nosso disco é isso O nosso disco carrega A nossa verdade Acho que é isso Para definir O nosso disco é a nossa entrada E o segundo material de vocês O vilarejo Como é que foi também O lance da construção Vocês já estavam bem mais rodados Tinha um outro rolê Queria que vocês compartilhassem Com a gente também um pouco O vilarejo foi bem mais difícil Foi difícil Por quê? Porque o lado beco Era uma formação Certo? Quando a gente passou A gravar o grupo do vilarejo Já tinha saído Já um componente do vilarejo É E aí Não criaram Já estava Produção feita O André ainda Fazia parte do grupo Que era uma peça Sua liga O cara era uma peça importante Do vilarejo Então ele saiu Não da música do vilarejo O disco do álbum do vilarejo Ele saiu E já tinha algumas músicas Construído A gente tinha projeto Junto A gente tinha mixtape Gravado A gente tinha entrado No estúdio A gente tinha muita coisa Para fazer E isso não foi Construído A gente não conseguiu Fazer por falta Dessa peça importante Que ele acabou saindo O André 29 Que ele era um dos caras Frente Juntos Então foi muito mais difícil Era só um disco sem ele Com o AGB Com outra cara Era só eu E o César E o DJ Na real Tinha tudo Para ser mais fácil Mas foi mais difícil É o que ela falou Mais fácil Porque a gente já tinha Uma mudagem Tinha uma bagagem Inclusive O Ed Rock Foi um parceiro Do binareio Quando o Ed Rock Ouviu uma música Nossa E sentiu vontade Porque foi um bagulho Muito louco Não existia um convite Existiu uma parceria Que ia acontecer Espontaneamente Porque a gente estava Em um lugar Trocando ideia Ouvindo música E porra Essa música é da hora E como que a gente faz Para fazer um bagulho E vamos fazer Saca? Então rolou mais ou menos assim Sabe? É expressão Foi muito foda Inclusive O título do disco É o título Que a música É o título Da música Que aí também Participa Né? Vilarejo Como a Chile falou A gente tinha começado O projeto de Vilarejo Com o André Com o 29 Né? O grupo dele é o 29 Então o André é o 29 Ele era uma peça fundamental No grupo Tinha o Branco Na 12 também Que era outro parceiro Né? O grupo era o DJ Paulinho O Branco era o 12 O Chile cada vez Será o Sotaque Né? E o André é o 29 Então 5 pessoas E todos eram Todos foram peças Importantes Dentro do grupo Né? Mas o André Como também compunha Com o Ivo Né? A gente compunha A Chile começou A gente começou a compunha Também nesse ciclismo Mas o André A gente sempre Estava ali junto Né? E mais interno Né? Porque a compositora Isso No início No início Eles gravaram um pouco Maneiro Eles gravaram vários instrumentos Para outras músicas Para mais três músicas E essas músicas Acabaram não saindo Porque na verdade Eram parcerias Que o André Trouxe para nós Né? Então quando ele Resolveu sair do grupo Na verdade Ele não saiu do grupo Ele resolveu parar de cantar E aí ele parar de cantar Significava que ele saiu do grupo Então ele parou de cantar Por um motivo pessoal É uma parte Não está noção do Que ele fica No outro E aí ele falou De ser mais difícil Porque a gente teve que refazer o disco A gente começou o disco De algum jeito Depois acabou Tendo que voltar de novo E refazer tudo de novo Né? Então mais uma vez A gente refez o disco Né? E aí Que é uma parceria com outras pessoas Conseguimos Conhecer pessoas É... O World Rock Foi um dos caras Que sobrou com nós O KMZ Com o equilíbrio Disco Que o ser independente dele Ainda Foi Parceiro nosso Nessa Nessa nova jornada Também do Finarejo E... O Diano Mouto Com o pessoal ligado no rap A gente fez parceria Com o pessoal do rap Também, né? Pelo Wi-Fi Isso Que é um pessoal Que... Que tem um trabalho De resistência Um lado do rap Mais resistente Né? Até meio do início Do que hoje A gente conhece Que é o rap A gente pegar aí A história do rap E a história do rap Que se confunde, né? E... Enfim... Então... O Marcelo Diano Mouto Foi um parceiro nosso Do canal do Wi-Fi Produzindo músicas Para esse disco Sem grana Que é um parceiro nosso Que cabe com o Idol É... E outros parceiro também Né? O Chioque O... O... O Ricardo Enfim O Roger O DJ Roger Do Potencial 3 Também Mixou o disco O Vandri Carneiro Também lá no Ateliê Estúdio Então a gente É... O Dave De Madeleine Que é um outro parceiro nosso Aqui da... Da... Da Brasileira Aqui do Jardim Guarani Também somou com o Ná Nesse disco Então assim A gente teve vários parceiros É... E foi difícil Porque a gente teve que refazer E assim E a dificuldade se ampliou Porque a gente tinha um plano Pro disco De tocar na rádio De... Né mano De divulgação mesmo Infelizmente tem algumas coisas Que são difíceis Né? A gente sabe que algumas Artes comerciais Isso não é novidade pra ninguém Elas... Mano Cobram as vinhetas Né? E aí assim Não é uma situação Que qualquer grupo Que não tem muita grana Consegue pagar Então pra gente Ficou difícil Pra poder Estar custeando isso E enfim Então Esse disco O pilarejo Acabou não tocando Ele não tocou na rádio Eu não sei Programas de... De... Esporádico De parceiros Que tocaram na rádio Liocos Na própria Tantareira Ah... Na 105 No programa do Raping Hood A música tocou No Baranço Rap No programa do... Do Paulo Brau na época A RGMS Blue Tocou Então Nesses programas Tocaram As músicas do vilarejo Né? O rap foi tudo pela rede social Isso O rap... Então Naquela época A gente também Não conhecia muito Essa coisa da rede social Era uma coisa nova pra nós É uma... O pessoal comprou o disco E colocava lá Ó, esse álbum Até hoje Não tem na nossa página No YouTube Você entendeu? Se você procurar lá Não tem O álbum Se espalhou Em páginas Da galera que gosta Né? Dos fãs Né? Foi lá e colocou E pra lá Sempre tudo Sempre tem que estar bom Ótimo Não tem problema com isso Agora O conteúdo do disco É um conteúdo Que a gente... É uma sequência É uma continuação Do lado B Né? Porque a gente circulou Por vários lugares De São Paulo E no Brasil A gente cantou Em vários lugares Né? Onde convidava a gente E na possibilidade A gente ia Então a gente via Realidades diferentes É... Ou pelo menos Realidades um pouco... É... Acho que diferentes Mesmo da gente Né? E é isso A gente foi acrescentando No disco E também A questão da musicalidade A gente usou um pouco mais De... É... De música De melodia Nesse segundo disco Também Né? E aí a gente Entra muito Também nessa parte Né? Ela criou muito É... Muita melodia Nesse disco É... A gente discutiu Os arranjos Com o DJ Paulinho Eu produzi Muitas músicas Com esse disco Também Então assim Foi uma coisa Nova Que não tinha acontecido No outro disco O outro disco Quem tinha produzido Todo o disco Que foi o DJ Queapê Né? Ele produziu Todo o disco Junto com o DJ Paulinho Que é o nosso DJ Mas o Queapê Ficou na frente Disso tudo Com algumas parcerias Mas no segundo disco Já lemos No segundo disco A gente já Ele teve Produção ali Isso Produção minha Produção do Queapê O Vida Músicas Pro Vilarejo Né? E desse disco A gente fez Dois videoclipes Também uma coisa Nova Que a gente fez Foi os videoclipes No primeiro A gente não fez Nenhum videoclipes Até porque também Em 2005 Em 2006 Como eu falei O YouTube Estava ainda surgindo Eu lembro que poucas pessoas Usavam o YouTube Talvez já me viviam Né? A Tatiana Levando um Vick Na época Que nos atende Que falou Que era mais Ó Eu vivia você Com o YouTube Mas o que é o YouTube? Então assim Naquela época Em 2006 Ou 2007 Eu não Não entendia nada Sobre isso Né? A tecnologia Era uma coisa muito nova Poucas pessoas Combinavam isso Né? Depois Né? Se esparramou E Uma criança De dois anos Mexe Mas enfim E esse disco A gente fez Dois videoclipes Que foi O Barna Lio E Maria Magdalena Teve um terceiro vídeo Que foi uma parceria Com o Madeleine Com o David Madeleine Mas foi de um projeto Que a gente fez Que foi o Milão de Histórias Que não saiu desse disco Mas também gerou Um videoclip Né? O Milão de Histórias Que tá na rede aí Tá no YouTube Mas a gente tem os roubados E ele se perdeu, né? Se perdeu Mas eu acho que é isso, né? O conteúdo É Tal pra nós Ele é mais rico Mas ele foi pouco explorado O disco em si Foi um pouco explorado E foi um pouco divulgado, né? Então Eu acho que muita gente Não viu A gente ficou dividido Porque quando a gente lançou Tá balançando o disco Foi como a gente falei A gente tava com um projeto social aqui E tava O negócio tava pesado Assim, a gente tava ali Fazendo as coisas Isso A gente tava ali social Vamos lá, cá Teve um projeto Que chamava Turney Pelos Beco Que a gente rodava Pelas periferias Levando música Levando cinema Então a gente ficou meio que dividido mesmo E nesse disco Então é difícil Essa divisão Essa divisão Que saiu É verdade Inclusive Eu falo sobre os projetos E é verdade A gente tava trabalhando com um projeto Eu tava me formando A construção Começou Eu tava estudando Então Realmente A gente Acabou não depositando Energia nesse disco Suficiente Pra talvez Chegar Pra mais pessoas E aí A gente acabou Na verdade É um disco Que a gente não conseguiu Trabalhar muito Vamos fazer uma pequena pausa Pra gente escutar KGB Barraco de madeira Quando chove é só goteira O clima é tenso Úmido Úmido Barraco de madeira Todo chove é só goteira O clima é tenso Úmido Úmido Barraco de madeira Barraco de madeira Bate foto x Vem fotografar Nós aqui boys no abar Carre roupa Tem diploma Tem diploma Mulher tem grana e celular Tintinhos Meu pai de mil anos atrás Extras endoidar Festa de arrombar Overdose que enlouquece o pai, filho doente, ternar Cabeças influentes, traficar, dar dinheiro Só um revolver e um bom chamego Preocupação existe no Brasil, fome mais frio Bebe, febe, pro, meu patrão me despediu O que me instiga, eu sei, mó proposta Não nasci pra roubar, vou me equilibrar São Paulo é cruel, tá tudo no corpo, manca Deve ou não, enquadrão, não vou pra jaula sem dever Cala a boca, é foda, Deus tá vendo Ando protegido, pai a pé comigo, vai, voltou Replay, pané, milidade, armadura e capaqué Metei medo, intimidade, japonês Jeep, motoblitz, combatendo, mayday Sigo pelo beco, não tira, segue, estressei Copo de água, suco, antibiótico, mês Médico, surfista, me medica Terror nos abraçou, pode, entope o nariz Gol, pede com chá, o mato perde feio Me esforço, pai do céu, Deus é fiel, não é papel Que a igreja quer cobrar, rezo por mim e mais pai Enriquecendo as custas da população Granados, pode isso, colherá pra quem se acovardar Periferia, reação, sempre avalo Rap diz, na contramão da classe A extrema Formigueiro, avassalador Rolo, compressor, ratata, aniquilador Aproximação armada, de noite emboscada Papagaio, algo que acontece, um, dois, três Acontecimentos por aqui, e permaneci E sei como eu nunca fiz Casa verde alta, queimersa, ação, bola é festa Prato cheio, tem muita mulher, tem treta Combo civil pra viver, moleque cada adora Zoar, faz mão sonar, por quê? Barraco de madeira Quando chove é só goteira O clima é tenso, úmido, úmido Barraco de madeira Quando chove é só goteira O clima é tenso, úmido, úmido Na verdade nós temos o céu e o mar Pra poder sonhar E o menino do beco que traz o silêncio Como se quisesse brincar Um olhar que já não é segredo Tá sentindo medo e a maldade no ar Tá no beco, sozinho, sem luz, sem caminho Ninguém vai poder te ajudar Porque vão preocupados com sexo E droga com sonhos de ser popstar Na corrida da fama, na busca da grana Destaco, estrela, vai lá Tá na sombra do avião Qual com qualquer pra poder chegar? Tem vilão contando dinheiro de ouro No mundo doitinho pra armar Tem moeda de sobra, tem euro, tem droga Voando pra lá e pra cá Tem arma, tem droga, bebida Mas falta comida, quem vai me explicar? Tá na sombra do avião Qual com qualquer pra poder chegar? Mas tem flash, tem drink, charu de reguinte Tem bunda sargando pro mar Barraco de madeira Quando chove é só goteira O clima é tenso, úmido, úmido Barraco de madeira Quando chove é só goteira Quando chove é só goteira O clima é tenso, úmido, úmido Barraco de madeira Barraco de madeira Barraco de madeira Barraco de madeira Até amanhã de volta Bom, vocês falaram um pouco sobre as composições Eu queria que vocês pudessem falar mais um pouco Sobre elas, sobre as letras do KGB Vocês falaram que falam do Peri, falam da Quebrada Eu queria que vocês pudessem desmiuçar um pouco mais Os conteúdos das letras do KGB Tá Então, como eu disse No meu primeiro disco a gente Tá inspirado muito na região Muito na nossa rua Na nossa vida Enquanto, sei lá, jovem Enquanto estudante Enquanto esportista Ele faz uma semana Então, as nossas narrativas Elas todas partiam desse princípio Da nossa vida local Da nossa vida Enquanto experiência No nosso bairro E nas nossas casas E com nossos amigos Então, tanto lá do B Tem uma música chamada Erros Que a gente fala No primeiro disco Que a gente fala Que os erros que as pessoas são levadas a cometer Na região Inclusive, que muitas vezes acabam Causando A perda mesmo Da própria vida Então, a gente relatava muito isso No primeiro disco Então, essa música Erros Falava um pouco disso Tem a música Prisioneiro Que no primeiro disco também Que a gente Falava dessa ideia De ficar preso A um lugar Mesmo sem parede Mesmo sem muro Mas preso A uma realidade No local E por mais que a gente valorize A gente precisava Se libertar Conhecer o mundo Conhecer as coisas Conhecer as possibilidades Então As nossas composições Partiam desse princípio No primeiro disco Tem uma música chamada Relacionamento também No primeiro álbum Que é uma música que a gente falava Da nossa relação Com a nossa família Com os nossos companheiros E companheiras Até de ligação mesmo Amorosa e tal Coisa de conquista De proximidade Entre pessoas Que se conheciam Entrando na escola Ou cantando rap No caso da Sheila e eu Então a gente Usava muito essa coisa Do sentimento Então a gente sempre Valorizou o sentimento Tanto num desconto No outro O vilarejo Ele ampliou um pouco Porque a gente conheceu Outras pessoas Outras realidades Parecidas ou não com a nossa E por exemplo A música Maria Madalena Que a gente fala Sobre uma moça Uma mulher Que vai para a vida Da prostituição E a gente usou O nome Maria Madalena Numa referência mesmo Bíblica De uma história bíblica E que ela merece Todo o respeito Como qualquer outra mulher Que ela faz Do que quer Porque tem moça Que quer Ah Gosta mesmo Daquilo Então a gente pega Somente na classe média Nos sociais A gente vê um monte Maquiada Se maquia Fala que é artista Mas pelo amor Agora A mulher periférica Ela acaba Que caindo nisso Indo Com uma certa necessidade Então a Maria Madalena Ela fala disso Ela fala dessa dificuldade Que a mulher tem E que ela exige Respeito sim Certo Porque o meu pé É um cicatrão Né E a luta é interessante Né A luta da mulher É um dia Então ela veio do momento Então ela fala Ó A mulher tem uma música Que foi bem aceita Bem aceita É Eu estou até Eu não tenho Alguns bairros Né A gente não acreditava Nenhuma música Fiquei tocar a outra Que acho que tem isso Né Do grupo Mostraram tanto Essa música É E aí não é Quem escolhe Não é você Então a Maria Madalena Se quis O que a gente falou Ela tem Ela tinha Essa Tem né Essa ideia De Da crítica Que em qualquer lugar Vai ter uma Maria Madalena Sabe Uma mulher que Muitas vezes Vai pra uma vida Que não é nem A que ela deseja Mas a falta de oportunidade Leva ela pra As situações E também Mesmo que Ela deseje Estar nessa situação É um direito dela Também Acho que é um direito dela E ela Se ela tiver que ser criticada Ela acredita mesmo A Maria Madalena Da 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 Entendeu Por que 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 Aí Pega Na Socialite Não São Notícias Exatamente Por que 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 As Minas Da Playboy Consolvam Essa Crítica E Uma Minas Da Periferia Que Vai Viver Uma Vida Infelizmente Sei Lá De Vender O Corpo Por que 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 É Essa Criticada Por que 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 Ela Foto Lá Então Acho Que Assim Não Pode Ser Dois Pesos Dois Com Dicas Né Só Uma Música Atrás De Essa Coisa Ainda Ainda No Lá Do B Com Uma Música Que Esqueci Não Pode Esquecer De Fato Mas É Seguinte Que É Uma Música Que Tocou Nascente 5 Na É De Algumas Outras Lá Do Primeiro Álbum Essa Música Ela Fala Nossa Realidade Mas Ela Também Ela Denuncia O Que O Sofrimento Das Pessoas Em Relação Ao Que O Governo Faz O Governo O Que A Polícia Faz Com Camelôs Com Moradia Irregular Entre Aspas Então Essa Música Ela Traz Essa Denuncia Então Até O Título Amanhã Seguinte É Porque Para Nós Sempre Deve Haver Uma Manhã Seguinte Sabe Mesmo Depois De qualquer Turbulência A gente Precisa Ter Uma Outra Manhã Que Seja Uma Manhã Diferente Da Do De Passada Sei Lá Do Dia Anterior E A Xilicanto Refrão Que Lá Vem O Trem E O Trem É O Trem A Gente Chama Progresso Que Não Pergunta Para Ninguém Passa Destruindo As Casas Sem Freio Sem Direção Não Interessa A gente Vai Passar E Vai Levar Todo Mundo Esse Todo Mundo É O Pobre Esse Todo Mundo É O Periférico Esse Todo Mundo É O Favelado É O Suburbano Sabe Aquele Cara Que Morar No Gueto E Que Às Vezes Por Falta De Oportunidade De Conhecimento Não Consegue Ter Voz Para Se Levantar Contra Tudo Isso E Acaba Sendo O Que O O O O O O O Começa Isso É Isso Exatamente Então É Isso Né E A Outra Música O Combustil Para Viver Que É Uma Música Que A Gente Exitulando Tem A De Combustil Para Viver Mas Pessoal Chove Barco De Madeira É Que É Classe Barco De Madeira E A Gente Pela Para 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 Barco De Madeira Quando Chove É Sol Roteira Um Clima Tenso Úmido Úmido Então É Nossa Vida Né Então Assim Cheveu E Choveu Pra Caramba Hoje Né Então Aqui Ainda No Perigo Algumas Partes Do Bair Ainda Tem Barrafo De Madeira Em 2018 Tem Um Lugar Que A gente Chama De Sem Terra Que É Uma O Pessoal Fez Há Algum Tempo E Lá Ainda É De Madeira De Pau Mesmo Sabe E Fala Caramba Então Assim No Século XXI 2018 A gente Ainda Tem Descora Né Numa Situação Dessa Né Falta De Seriamento Básico Falta De Energia Elétrica E Morando Na Beira Do Corre Do Enche Mano Enche Entra Nas Caras Das Pessoas Sabe Uma Boita Ir Para Pessoal Às Vez Nem Morrer E Existe Isso Então Um Barraco De Madeira Ele É Essa Coisa Também Essa Denúncia Né Dessa Situação Já Em 2006 E Ainda Hoje Continua Ainda Hoje Então Hoje Ele Falou No Comer A Economia Pelou As Coisas São Outras Sei Não Tem Muita Gente Ainda Pagando Vendendo Muita Ainda Assume Vendendo Muita Ainda Desempregar Não Dá Para Negar Aquilo Que Muita Coisa Mudou Mas Tem Muita Gente Ainda Pobre Tem Muita Gente Ainda Morando Em Situação Insalubre Em Situação Pecária Né Então Então Porra Deixa Não Vai Diversar Isso Eu Quero Cantar Tudo Eu Quero Cantar Aquilo Que Eu Vejo Que Eu Sinto Então As Nossas Concluições Acho Que A gente Não Vai Fugir Disso Seja A dor Amor O que Seja O que Incluso Incomoda A gente Acha Que Tem Que Falar É O que O que Um Grupo Tem Que Fazer Que Eu Acho Que Tá Muito Isso A 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 o que me levou a estudar, o que me levou a buscar outras coisas, foi a arte. Não foi nada, mano, não foi outra coisa, foi a arte. A vontade de conhecer, me conhecer, me fez estudar História. Falar que eu queria ser docente, professor, não, eu nunca sonhei com isso. Eu sonhei com outras coisas que eu consegui fazer. Agora, posso colocar crédito na música que me fez estudar, que me fez entender várias coisas. Então, assim, a música é o nosso sentimento. Se a mãe depois do KGB, sei lá, tiver no Lola Pabusa, a gente vai estar cantando lá com a madeira, mano. Se amanhã a gente tiver lá, sei lá, no Hockey Hill, ou aqui na pontinha aqui, e vai estar aqui cantando carnaval de rua, na nossa rua, a gente vai cantar barco de madeira, mano. Vai dar um museu para viver, porque é o nosso combustível, tá ligado? Então, a gente precisa disso, precisa, precisa cantar, precisa denunciar. Eu acho que as pessoas precisam ter voz. Isso tá dentro da vida. A arte tá dentro da vida. A necessidade de se expressar a alma, não tem como. E pra você ver o KGB, ele não vai lançar mais disco. O terceiro disco, ele não vai desistir. Eu não vai desistir, mas aí, por que não desistir? Não tem como. Precisa estar sentada escrevendo. Eu tô do lado de fazer o vídeo. Falei, meu, mas tem que fazer o terceiro disco aí, filho. Mas tá com o disco pronto. E a gente tava meio em dúvida, a gente foi estudar, a gente formou em arte, a gente formou em história. Começamos a viver outras coisas, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, outra cultura, outra galera. E aí, isso foi ocupar na nossa cabeça. A gente foi achando, ó, antes da gente entrar na escola, a gente trabalhou no LA, que a gente tem, na verdade, assistido. Há uns 5 anos lá, minha César. Com o hip-hop. Durante 5 anos, desenvolveram a oficina de hip-hop. Com o DJ, grafite e o MC. 5 anos lá. Em serviço de medida? Sim, né? Sim, de medida social educativa. Então, a gente ficou 5 anos lá, e aí passou a surgir essa necessidade de ele realmente entrar na escola, de ser happy lá dentro. Porque o professor é happy. O palco dele é a sala de aula. Ele segura a banda, uma coisa ali, que eu falava. Que não é brincadeira, o Estado faz isso com o professor. Entendeu? Ele não dá um amparo nem pro aluno, nem pro professor. Aí você não vai negociar. Essa ideia, esse negócio foi acontecendo, foi espontâneo. Tipo, vai precisar estudar, vai precisar ali também. E foi rolando Covid também na escola. A gente passa a escola, tem que vir aqui e tal, vai fazer uma palestra. E assim, a gente foi entrando dentro da escola e isso foi automático, foi planejado, certo? Estudar ali, não sei lá. Isso tá acontecendo. Tá acontecendo aos poucos. E a gente sentiu a necessidade de estar entrando, de estar fazendo a faculdade, de estar sentando ali, conhecendo as outras coisas. Gente, a educação, estudo, estudar, aprender é importantíssimo. Pena que não é todo mundo que consegue. Não existe direitos iguais. E a gente tá querendo direitos iguais. Não lutando pra isso. Não tem direito que todo mundo tá direito. Né? Então é complicado. É um compromisso. Pra mim, a missão é compromisso. Tá fazendo arte. A gente não ia fazer o terceiro disco, não. Não ia fazer, certo? Não ia ter esse terceiro disco. Mas aí, meu, ao decorrer, aí o pessoal que chama a gente. Vem aqui, tá bebendo, sei lá. Sei lá, uma coisa vai puxando. O pessoal vai puxando. Você tá se afastando, o pessoal tá te puxando. Vem, tá em tal lugar, a gente tá fazendo tal... Ó, meu, quando vocês vão lançar o terceiro disco, a gente tá esperando. Que não sei o quê. E isso foi... A gente foi querendo a retomar. Eu falava, vamos fazer o terceiro disco. E as composições, porque tá aqui dentro da alma. Você não é assim que um dia que o outro fala, vou cantar rap. Vou fazer música, vou ser desenhista. Não, isso vai aforando ali, né? Ao decorrer. Isso vai acontecendo, aos poucos. E a gente não consegue ficar fora da música. Da arte. Eu não consigo ficar fora da arte. Independente de dinheiro, de status, de onde tá fulano adentrando. Eu não acho justo um artista deixar de fazer sua arte por causa disso. Porque fulano conseguiu entrar em tal lugar. Porque esse trânsito conseguiu estar lá no sinal onde. Porque o meu trânsito tá no melhor show. Ou tá na capa não sei tá onde. Não é justo. Artista é quem faz a arte, né? O que tá lá na televisão todo mundo tem contato com até artista. E o ponto final de rua, o que tá lá no palquinho de madeira. Ele é um artista. E o ponto final. É isso. Não é justo. Que pare. Muito parou por conta disso. Porque há uma necessidade financeira, né? Se você não consegue viver disso, né? Ou só sobreviver. Você tá colocando a sua família no jogo. Tem um monte de cantor de ré. Tem um monte de colega nosso aí de grupos que acabou. Porque não conseguiu realmente viver daquela arte. E aí você começa a colocar a sua família ali numa dificuldade. Ou eu vou cantar porque tem um gasto. Eu queria dizer o que, galera? Tem gasto. Tem gasto. A gente entra no estúdio. Tem que pagar o estúdio. Tem gasto. Então o artista, ele quer o retorno também. De estar em tal lugar e poder receber por aqui. Pô, você tá me valorizando? Então... Não vou falar. É, valorizando essa arte aí. Porque tem gasto, né? Porque tem gasto. É, acho que vai. É, acho que o que eu tô falando é o seguinte. Que é importante perceber agora, assim. A gente não vive de música. Fica com ela. E assim, tudo que a gente faz, a gente custeia. A gente gasta. Então, assim, às vezes as pessoas confundem, né? Eu tenho um KGB, meu. A gente já fez muito evento, muita apresentação. Em vários locais gratuitamente, né? Vários, mas assim. E vários também que a gente recebeu. Até porque é o nosso trabalho também, né? E as pessoas, às vezes, confundem o KGB ou outros assim. Claro, o KGB é um militante e tal. Mas só um militante mesmo, mano. A gente vai continuar sendo. Mas você vai ser humano. É, precisa... É... Você vira ali pra cá, você vai colocar condição. Calou? Se você vier assim cá, você ia pagar. Você ia colocar gasolina. A gente viveu como capitalista, velho. Como mais que a gente não queira. Eu não... Eu não gosto do capital. Mas nem fio rando. Odeio, mano. Só que a realidade mostra. E é uma coisa assim que a gente não tem como mudar a princípio. Como sendo uma revolução que ainda a gente sonha, né? E quem sabe se der tudo certo um dia aconteça. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que viver. E tudo tem... A saúde a gente paga, né? O banal que tem a gente paga. A internet que tem a gente paga. Enfim, tudo a gente paga. Então a gente acaba cobrando Pra fazer o nosso trabalho artístico. Você vai falar o que a gente paga, né? Pra colocar lá no tempo e pagar tudo o tempo, né? Mas também a gente faz a parte do plano. É... Voluntária. Ah, não, mano. Sabe? O Cins Cartão foi um trabalho voluntário por muito tempo. Né? Esse espaço de não comprar nada pra estar aqui. As pessoas vinha, assistia um vídeo Ou se apresentar. Ou amanhã, depois, a gente conseguir fazer o estúdio. E se cobrava ser um preço simbólico, popular. Então, são coisas que a gente faz, né? E a gente não vai deixar de fazer. Mas a gente precisa ganhar a nossa sobrevivência, né? Então, é só pra deixar de ficar nisso. Talvez muitos grupos, Os anos 80, 90, até os grupos dos anos 2000, Do início dessa década, Eles acabaram sumindo e parando Porque não conseguiam ser assuntados. Eu acho que a minha teoria é essa. Minha teoria é que os grupos... Porque, assim, velho, Uma coisa é você ter 20 anos. Com toda energia. Você não ter filho. Né? Você não ter... Não ter conta pra pagar. Pelo menos uma obrigação. Outra coisa é você ter 35 anos, 40 anos. E ter dois filhos. Às vezes ter neto. Então, nos casos... Entendeu? Então, assim, já tem uma família construída e crescendo. E, porra, tem que pagar conta, tem que não sei o quê. As crianças precisam disso. Né? Não pode faltar as paradas. Eu não quero saber o seu sonho. Você não é o seu sonho. Então, os grupos acabam... Eles acabam se estimulando por causa disso. Né? Agora os grupos pararam, mano. Pra nossa infelicidade, né? Pra nossa tristeza, quer dizer. Pra nossa tristeza. Porque o resto é muito forte. No momento, né? E muitos grupos, porque naquela época, a gente admirava, assim, adiria até hoje o sistema de reconciência humana. Filosofreio de Lua. Tiradir, que não estava ali por nós. E outros grupos, mano. Sabe? Vários outros grupos acabaram... Acabaram... Somindo por conta da necessidade. E é o que a gente não quer. E por isso que a gente também tem tantas alterativas. Mas... A nossa função objetivo é trabalhar com a música, com a arte, né? Subivir dela. Hoje eu tô na escola já há sete anos. Eu tô sete anos, eu tô iniciando. Eu acho que eu tô na escola. Tenho um cargo efetivo e tal. Mas... Por mais que eu goste, ele não é... Ele não é o meu habitado. O habitário é aqui, mano. O habitário é aqui. É produzindo música. É, sabe? Colocando ideias pra pessoas. É... Fazendo arte, preparando, conduzindo atividade, sabe? Na rua. É... Pensando no próximo... No próximo evento nosso. Quem que a gente... O que a gente vai fazer e tal. Não é? Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Né? Mesmo já o meu lugar. É isso. Não tem idade pra esse. Um exercício que eu gostaria que vocês pudessem fazer com a gente. Gente, e aí vocês já tem um tempão, né? De caminhada. Queria que vocês pudessem destacar, é... Apresentações que vocês fizeram que foram memoráveis pra vocês. Que estão marcadas pra vocês. Então gostaria que vocês pudessem destacar algumas apresentações que... São lembranças boas pra vocês. Bom, eu... Pra mim, uma apresentação que a gente fez... Bem no início ainda, no primeiro disco. A gente foi lá no Prêmio Rotunso. Lá no Rio de Janeiro, mas a gente tocou lá. Convidado, né? É... 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 Assim... Foi... Foi uma... Uma experiência muito boa. Foi um peruá pra lá. Peruá quase que deus virando na estrada. Mas assim... Poxa... Foi uma experiência fantástica. Então, assim... O Prêmio é um dos na época, a gente cantou lá, a gente tinha vários grupos, o LVP, vários grupos, o Pentágono, o cara de São Paulo estava lá, que hoje o Rael é o pai fazendo as músicas dele, ela do Pentágono, então a gente conheceu os bonecos nesse rolê, um evento também importante, foi aquele lá na Nova York. Lembra o que o Rael Hip Hop fez? Esse foi mais foda, porque foi a primeira vez que a gente deu um cachê na vida, naquela época a gente ganhou R$500,00, eu não sei pensar hoje, porque faz muito tempo, então assim, a gente nunca, mano, foi muito louco, porque a gente, quando a gente começou a fazer rap, eu nunca imaginei que ia ganhar um real, eu sempre fiz música gritando que queria, sei lá, cantar, cantar num palco muito louco, já estar próximo de algum grupo que a gente fosse fã, essas coisas, e porra, quando a gente foi cantar lá no Vale do Magal Baru, não lembro o que que era a festa, foi lá no Vale do Magal Baru. A lembrança da memória de Zumbi dos Palmares, foi um ponto de evento que, dos 300 anos de Zumbi, acho que foi em 95, mano, se eu não me engano, 94, 95, e, puta, foi um foda, assim, um show clássico de vários grupos de rap, em memória de Zumbi dos Palmares, cara, naquela época a gente via um canal forte, mano, eles, pra música, né, eles transmitiram o evento, mano, foi muito foda, então assim, quando a gente teve a oportunidade de cantar lá, só por 10 anos depois, 2006, 10, 11 anos depois, caralho, até onde, os caras cantaram, mano, pra Zumbi, mano, cacete, né, ficou muito louco. E a outra parada foi quando a gente ganhou o cachê, né, e lembro, é assustável, fazia um querer. Cada um, né, cada um, né, cada um de cinco, eu sei, pronto pra cada um, né, e assim, de novo tinha acontecido, então, foi uma coisa, assim, muito foda, muito marcante, assim, né, pra mim, não sei, como você teve no outro evento, assim, nessa magnitude, esse tamanho, essa informação. Eu também sei, olha, pergunta a gente, nunca me perguntar a gente. Não, teve um outro, não, teve um outro, no Clube da Cidade, lembra? Lembra do Clube? O Clube da Cidade foi a primeira vez que a gente cantou num palco, ainda nem tinha visto num palco, assim, porra, porque a gente era feitador do Clube, o Clube foi um clássico salão de festa noturno, da cultura negra, do rap, né, a música negra mesmo, Black, a gente chamou Black, né, e, caralho, a gente ia ver show, ia curtir, e quando surgiu o Clube de Cantar, ali, na hora de ser puta de parada. E ali o show do Racionais, a gente não acreditou. A gente tinha visto o show do Racionais, como a gente não fez. Então, muito forte, eu adrenarei na vez. É, inclusive foi esse dia que a gente até ficou junto ali, ela, na primeira vez, então, foi assim, foi um dos dias, acho que esses três eventos, assim, eu acho que, é, pra mim, marcou, no Clube da Cidade, foi um grande palco, a primeira vez que a gente ganhou um cachê, que aí foi no Vale Gabriel Baú, o Real Hip Hop, que era um site, na época, muito forte, um rap nacional, na época, talvez o mais forte junto com o Boncada Forte, né, o Real Hip Hop e o Boncada Forte, mas o evento foi promovido pelo Real Hip Hop, naquele ano, e eles pagaram o cachê da Norris. E o Mutusco foi o melhor que a gente viajou pra fora. Então, assim, acho que... E o lançamento do nosso disco, que foi lá na Guarda do Peruche, que foi um sonho, né, que realizou, falou, a puta, a minha guarda foi do nosso show, o lançamento do nosso disco, que foi lançado do nosso disco e do Relato da Invasão. Então, ali foi um sonho realizado, então eu fui toando, puta, é a nossa festa, pô, sabe? Então, ali, pra mim, foi quando eu caí da cama, falei, meu, é real isso, é real, o negócio é sério, agora é assim, assado, a gente vai pra GD, tem um monte de galera aí, tem uma molecada aí, com os manos ali, as meninas estão nos ouvindo, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, né, porque eles se inspiram a gente, né, falam que, falam que vocês, a música, ela tem o poder de educar, entendeu? Então, depende do que você tá falando, é aquilo que o seu fã vai fazer, poxa. Os caras que se vestem com você, que agiam com você, fã, não, não, ele quer vestir, a roupa que você tá vestindo, fã visual que você tá, é, quer seguir aquilo que você tá tratando, então, a gente tem que prestar atenção no que a gente tá falando, o que a gente tá carregando, que isso vai ser com o resto da vida, e depois nós já temos que ir voltar atrás, porque hoje a gente tem a internet, ele fica tudo registrado, entendeu? Antes nós não tínhamos CD, hoje tem a internet, registrou, falou, vai ficar lá pra sempre. Então, tem essa ideia, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala na música, porque tem uma galera, uns jovens aí, que vão crescer te ouvindo, eles precisam ouvir algo que tem conteúdo, que vai transformar a vida dele mais pra frente, né, porque ele vai levar isso com ele, né, então, acho que tem que ir isso, é prestar bem atenção, mas o show que, pra mim, foi estouro, mesmo foi o lançamento do disco, quando você consegue, é, fazer, né, algo que você não planejou, a gente não planejou, as coisas foram acontecendo, eu falo, foi acontecendo, foi acontecendo, teve vários, né, e foi assim, é, mas pra mim, o dia do show, pra mim, o dia do que a gente fez o show na Casa do Prêmio, a gente foi a história, foi a história, porque até então a gente tava, a gente era a plateia, somos ainda a plateia, né, somos fãs. Mas era só a plateia? Só a plateia, a gente ia, a gente pagava, pagava as festas, ia lá, prestigiava, e naquele dia, as pessoas não puderam nos ver, ia prestigiar o nosso show, sabe, era a nossa festa, né, então, pra mim, aquele dia foi, é, o mágico, o mágico foi muito louco. Depois tem vários, vários eventos, vários palcos, né, de estar perto de um mundo, que eu achei que nem ia chegar perto, você tá ali, conhecer vários, eu sou fã até hoje, né, o mágico foi, é, o mágico é isso, gente, é... que a gente tenta, é, é, a maior energia possível, se tiver uma pessoa, a gente tem a gente, a gente vai respeitar essa pessoa, a gente vai passar energia, a gente vai passar a vida, e se tiver aquela energia, a pessoa é a mesma coisa, eu acho que é isso, né, que ela falou. São shows diferentes, são uma apresentação diferente, cada uma com uma especificidade, né, um foi o primeiro cachê, um foi a primeira vez no grande palco, outro foi a primeira vez numa viagem, outra foi o lançamento do disco, é, e sem falar outras, né, o SESC, a gente tá fazendo o SESC uma primeira vez, teve algum de fora também, tem uma outra experiência, né, então, porra, porra, então, se cada um é de um dia, vamos fazer mais uma pausa pra gente escutar a KGB. Música Sexy Bar Nubuleva Taças de várias Madalenas Sexy Bar Nubuleva Taças de várias Oh, oh, oh Sexy Bar Nubuleva Taças de várias Madalena Se é que se vá, luto levar, taças e várias Ninguém se preocupa, maiores usa, menores, uma, duas, muitas, augustas Mundo livre e sem censura, na raruda, sexo estimula Chama um drink, um leve toque no perfume, outro drink, o gringo paga pelas nuvens Sequestro mulheres, viagem, promessas pra elas, oportunidade concreta De corpo e alma se entrega, objeto de desejo, sexo por moeda Sem sabor, robô, sexo, pornô, profissão, mulheres em cara, ganha pão Seduz de batom, opção pra escolher, várias, 24 horas privê Pra saúde tem risco, contraindo em massa, relações rápidas Sem amor, gravidez, mais de uma vez, prefere não ter Uma flor a menos no buquê, uma tragada, um pouco de vinho Um belo vestido, chama a atenção É grande sim, a procura, o monte censura Maridos procurando diversão, apreciação, sem moderação Bacana, grana alta, a noite é uma criança descalça Leão, babilão, ponto com, o bom e novo som do verão Só proibidão, só motivação, só pra nós o pior Segue-se, vá, no boulevard, taças e várias madalenas Segue-se, vá, no boulevard, taças e várias Segue-se, vá, no boulevard, taças e várias madalenas Segue-se, vá, no boulevard, taças e várias Milena, Maria Madalena, muito simples é julgar Pode apedrejar quem não errou Atira nela, pausa e pedras machucarão Homem violento, espancamento na depressão Chapô, seu corpo agora já não te pertence A noite é quente, tá no cardápio dos clientes Quatro paredes, são correntes agora Mulheres parecidas, diferentes História, ensaio, fotográfico, o playboy contrata Revista, vende muito, prazeres na capa Cada uma na sua oportunidade Sexualidade, às vezes garante viver Segue-se, vá, no boulevard, taças e várias Segue-se, vá, no boulevard, taças e várias Segue-se, vá, no boulevard, taças e várias Madalena, segue-se, vá, no boulevard, taças e várias Oh, oh 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. rock, né? Com dois elementos do hip-hop, seria o DJ e o MC. E a gente pensou num lugar e eu, na época, falei pro Flávio Almano, tem um lugar aqui, que é no meio do morro. A gente pode fazer lá. Foi aqui em cima, que eu já te mostrei. E a gente batizou como cine e escadão. Por quê? A ideia do cinema era uma coisa nova pra quebrada. O que a gente pensou, porra, aqui na quebrada não tem cinema. Seria uma esperta, seria em Santana, seria no centro da cidade. E Pabllo. Não tem cinema aqui. Vamos oferecer essa ocupação de mercado, filmes, diferente da televisão convencional. Vamos oferecer filmes que eles não conhecem. Vamos ver. E o Fabricio já veio com essa balada? O pessoal, eles são de luta, são militantes do audiovisual. Os caras, sabe, eles vieram passar coisa pra gente. E ensinaram a gente. Mostraram pra nós que era possível. E a gente só entrou com a parte do rap e do hip-hop. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer a fusão. Vamos fazer uma integração entre vídeo popular e hip-hop. E aí a gente colocou esse canal. Que era a exibição de formar até a exibição de vídeos independentes, geralmente curtas. Até porque a gente tinha uma preocupação em ser vídeo mais curto por conta do público. Porque a gente sabe que os jovens geralmente não tem concentração, não conseguem ficar muito tempo assistindo filme de um lomba, por exemplo. Então, a gente sempre dava prioridade pra média e curta mitragem. Às vezes passava um lomba, mas era muito raro. Então, passamos um filme, por exemplo, aquele filme da ocupação da fábrica da Frasco, que estão passando pra eles. Pô, passamos tanto vídeo. O Kirikú, que é um filme africano, um desenho africano. Kirikú 1 e 2. Passamos muito vídeo. Passamos um filme em Nenhum Mundo. Enfim, que já é um lomba, mas é um filme infantil. E a gente anima grande, né? A gente buscava muito isso. Então, a gente pesquisava esses filmes pra passar pra eles. E entre um filme e outro, a gente sempre combinava um grupo pra tocar. Chegou uma hora que a gente nem combinava, mas o pessoal vinha. Vinha, nada a leste, vinha. Então, eu sempre colava uma pipoca, colava um refrigerante. Sempre tinha alguma coisa pra gente pensar. A gente fazia um ratê com nós. Logo a comunidade começou a se atropiar disso. Ah, pode deixar que eu já tenho pipoca aqui. Ah, pode deixar que eu já tenho tal coisa. Tem um pouco aqui. Então, a gente passou a fazer junto. No início, eu lembro quando eu fiz a primeira vez, só tinha o telão, a caixa de som e nós. Porque o pessoal não só sabe quem sofre. Mesmo a gente ter ido avisando, não chegar assim e fazer. Não avisar e falar assim. Eles falaram sim. A gente não chegou do nada e falou, é, ah, vou fazer essa perigua de morte. Não. Se foi avisar, eles não demorou. Mas até houve um estranhamento, né? É uma coisa nova. Então, a função é estranha. E aí, aos poucos, de repente, o filho da Maria tá acontecendo, o filho da Maria tá acontecendo, o filho do seu irmão tá acontecendo, eu sei o quê. E aquilo enchia que não tinha, não tinha, não passava ninguém. Só passava assim, um apeto. E quem passava, parava pra ver. Quando a gente vê aí, o que tá acontecendo. A gente teve a gente visitando o Alessandro Buso. Vem aqui, fazer uma entrevista, né? Da Telecultura. Da Telecultura. É, da Telecultura. A gente teve uma alteração de gravar. E aí, vem aqui. E a gente vê a entrevista e tal. Então, muitas coisas foram acontecendo, né? Passou vários grupos por aqui. E foi uma grande experiência, assim. Uma grande troca. É, até mesmo assim, de você conhecer sua própria comunidade. Conhecer o pessoal. Que para mim, tipo, mais comum. Não dá pra conhecer. Muita gente aqui. E assim, o escadão, ele, ele, ele tinha o início de aproximar um do outro. Ah, você conhece o filão? Ele foi no montalão de baixo. Ele subia. Aí, ali, eles conversavam. Ah, a criança não fala com o filho do outro ano. Mas, ali, eles conversavam, faziam amizade. Então, tinha essa ideia de se aproximar. E foi acontecendo, escutando. Não foi colocado no papel, nem nada. Isso foi acontecer. E a gente foi, como observador, né? Ele ficou observando. Pô, isso aqui. Aproxima mais a entrada, né? E eles têm contato. Porque eu lembro quando posso ver o curta-metragem. Acabou as crianças. Já acabou? A gente nunca fez um desenho assim. Mas, já sim. Porque na televisão passa. O desenho curta. Mas, no formato que veio, era diferente o formato. Os desenhos também. Os desenhos também eram diferentes. Nossa, já... E eles foram acostumados. Eu até pedia para a televisão. Você não passa aquele lá. Era bem legal. Tem criança que cresceu aqui. A gente não tocou tempo. Mais ou menos cinco anos. Foi. Em quatro anos, nem cinco anos. A gente ficou lá em cima, né? Lá na seca, lá ao ar livre. Lá no meio da escada, entre quatro e cinco anos. Depois a gente passou para cá. A gente deu uma pausa aí de um ano meio, dois, quase. Porque o grupo acabou se desfazendo e tal. E a gente conquistou esse espaço. Que é um outro ambiente, né? Um lugar mais fechado. E a gente passou a fazer aqui. O ponto, assim, imordial no Silvio Scadão foi quando a gente começou a fazer. Os alunos só pediam para levar esse trabalho. Falaram, poxa, não foi, César? Traz o Silvio Scadão aqui. Lá em Cagaiva. Fizeram lá com o nosso colega, o Thiago. Traz para cá, o Delito, o Delito. Lá traz para cá. A gente está vendo aí o que vocês estão fazendo. Traz para cá. E aí começou a rolar essa ideia. Um projeto que chamava o Turê pelos Bebos. Falaram que a gente ia fazer um turê. A gente fazia o Silvio Scadão aqui e levava o formato nosso aqui para as rodas quebradas. Então a gente chegou com o Bata Caíba, com o Beliza Maria, com a Baga Chancinho, Jaçanã. A gente rolou para vários lugares com esse formato. O cinema, o MC, e assim rolando. A Casa Verde do Boi Maiado que a gente fez ali. Então acho que foi interessante por isso. Para a pessoa saber que tinha um barulho aqui e querer ali também o seu espaço. Falar, poxa, eu quero ali também. É legal que eles querem estar aqui. E assim, porra, no início de tudo isso, ainda lá no Projeto Sato, que a gente começou fazendo lá, na parceria com o Juventude Ativa, até chegar no Silvio Scadão, a gente trazia várias pessoas para cá. Não sei, trouxemos o Kamal, lembra? O Kamal que o Juventude Ativa trouxe. Trouxemos o MC da quem ainda fazia rima. Fez rima aqui embaixo na favela. Fazia rima. Mas fazia rima, digo assim... Crystall. Crystall. Não tinha nenhum tipo de gênda. Não tinha disco, né? Não tinha ascensão nenhuma. Veio colegas até. Isso, colegas, né? Tossemos vários, várias atividades. Tossemos o Ed Rock. O Ed Rock, exatamente. Tossemos o Ed Rock. Tossemos o Ed Rock. Isso foi muito foda, mano. Muito forte para quebrar. Então, assim, são vários projetos, né? Paralelamente ao Silvio Scadão, a gente foi trabalhar em núcleos de atendimento, o psíquio social, né? O nível dela era assistida. E, como eu falei no início, a gente passou a gostar de ensinar. Não diria nem ensinar, mas de apresentar o Ed Rock. Uma molecada que talvez não conhecia direito ainda e que queria conhecer. Então, dentro dos espaços onde a gente se deparou com adolescentes em situação de conflito com a lei, a gente acabou fazendo bastante amigos e apresentando para eles a nossa cultura, né? Muitos conheciam já o funk, né? O funk que a gente conhece, o funk carioca, que hoje está aí no Brasil todo. E a gente acabou até ressignificando algumas coisas, algumas letras, junto com eles e mostrava para eles as possibilidades de composição. No próprio funk, ele gostava. Não tinha problema nenhum de fazer o funk. Então, a gente trabalhou quatro anos, né? Quatro, cinco anos com a medida socioeducativa. Isso é visto até daqui do bairro, né? Isso. Nós trabalhamos inicialmente no Peri, no Largo do Peri, né? Lá no núcleo da Nossa Senhora Aparecida, que é uma associação ligada à igreja deles lá. Mas a gente não tinha vínculo nenhum, a gente só vincular apenas com o trabalho, né? Sim. Isso. Caso oficinas. E a gente ficou ali uns quatro anos e pouco. Depois a gente foi... Nós trabalhamos em quatro núcleos. Começamos no Peri, depois fomos trabalhar na Cachoeirinha, no... Esqueci o nome do núcleo, mas é o núcleo que tinha na Cachoeirinha também. Com o mesmo serviço, com a medida socioeducativa. Começou a rolar a indicação, né? Isso. Uma rede mesmo, testada que estava acontecendo. Aí foi rolando. Aí fomos da Cachoeirinha para a Brasilândia, trabalhar no Jardim Princesa. Também com outro núcleo, né? Com o pessoal que era... Que era de Perus, mas eles estavam aqui na Brasilândia. E depois também lá na Pato Poana. Lá em cima mesmo, na Brasileira, lá em Simão mesmo. Então a gente meio que circulou esses quatro núcleos aí. Sempre com o TGP. G, G, U, N. Isso. E a gente sempre convidando o grafiteiro. Grafiteiro teve vários que foram com a gente. Isso. A gente convidou o parceiro do nosso aqui no bairro para agregar o tramo. E aí dá uma pergunta também de trabalho com os caras. Os caras foram em cima do grafite, né? Os moleques também. Então tinha grafite, MC e DJ, né? E teve um tempo que a gente trabalhou com percussão também, né? Foi. Um dos últimos núcleos que a gente trabalhou, a gente levou um pessoal de percussão para trabalhar também com percussão. Mas sempre ali trabalhando integrado com hip-hop, com rap. Então assim, foram quatro anos ali um pouquinho, quase cinco. Foi uma grande experiência. Eu tive essa experiência dentro do grupo. Às vezes eu tava lá e eu ficava triste com muita coisa. Porque não adianta você só oferecer a arte. O buraco era mais embaixo. A gente chegava lá, arte, salva, a cultura, arte, salva. Os meninos já passavam tudo da sua casa. Ficavam lá assinando. Vem uma outra realidade. Tem uns meninos que a gente se movia tanto que a gente preparava a casa deles. E chegar lá, a dificuldade era extrema. Não tinha ali banheiro. Entendeu? Então... Aí eu comecei a me pisar. Falava, poxa Senna, será que a gente tava no lugar certo? Espera aí. A gente tá aqui. Mas o menino já chegou aqui. Eu com a mente... Já fez pro papo. Essa é a verdade. Ele já foi surrado. Entendeu? E é difícil você resgatar. É difícil. A gente chegou lá, na verdade, é inocente. Foi uma inocência. Depois a gente começou a perceber as coisas lá dentro. Falar, poxa, não é só isso. É muito mais do que isso. Então, as coisas tinham que começar lá na escola. Antes deles virem para aqui. A ideia começa lá. Porque o primeiro contato que ele tem quando ele sai de casa pra escola. Pra creche, com moleque, seja. Foi o primeiro contato que ele tem pra ele não chegar ali. Chegar na Fundação Paz e não chegar no L.A. Porque ele já chega lá e já chega feroz. Já tomou surra. Já apanhou. Já aconteceu um monte de coisa na vida dele, né? E ao decorrer, eu fui ficando meio que assim, pensando, repensando. O que a gente tava fazendo ali. Será que tem um resgate? Porque você pensa, você acredita tanto na arte que você acha que vai resgatar. Fala, me resgatou. Não é assim. Não, não. Existe todo um negócio por trás, né? Não é só oferecer a música. Você oferece a música por mim. Eu lembro que teve uma fala do Paulo Nova. Ele falou, poxa, quando eu tô com vocês aqui, eu tô em outro mundo. Só que quando eu chego na minha casa, é como se eu entrasse no portal. Voltava tudo aquele negócio na televisão. Então, a gente percebia que naquele momento ele tava bem. Mas na hora que ele voltava pra casa dele, o negócio ficou. Tanto que ele foi preso uma, duas, três vezes, estando lá no meu apoio. E a gente se sentia assim, tipo, puta, mano. Você começa a se cobrar. Fala, puta, Bruno Nova. Então, eu acho que o que você tá falando, e aí aquela parte ruim, né? Que era muito angustiante, né, mano? A gente ficava mais deprimido, muitas vezes, né? De beber. Porque não tinha, então. Porque não tinha como oferecer mais nada. E os moleques precisavam de oportunidade, mano. E só que eu... Pô, muito, muito jovem. Estreado, vai se colocar lá também. Isso é verdade. Naquele período que a gente tava ali, uma hora, duas horas, sei lá, três horas, por oficina. A gente conseguia, de alguma maneira, acolhê-los. Só que depois, mano, eu tinha papel deles. A realidade era a realidade do leito, mano. Então, assim, ó. Inclusive, nesse jornal que eu passei aqui, tem uns meninos que estavam com nós, os projetos aqui que se inscreveu, que a gente puxou pra cá. E a gente falou que a gente foi visitar a casa, que a gente acabava criando vínculos, né? Só que os vínculos acabavam ficando tão fortes, que acabavam imprimindo a gente. Que a gente acabou não conseguindo fazer nada com essa dança. Tem um menino aí, que a gente ficou com ele, segundo ele, até ele estar com a gente no projeto. Antes de ele estar com a gente, ele tinha ido pra fundação casa mais de cinco meses. Ele falou que era a casa mesmo. entre cinco e nove vezes, ele ia sair, aí ia sair. Isso antes de 17 anos, mano. E quando ele ficou com nós, três anos ele ficou com nós, sem nenhum tipo de problema. Só foi o projeto acabado, mano. Ele se envolveu de novo. E teve uma fala dele que eu não esqueço. Esse menino que ele também falou. Aí eu falei, poxa, mas entre saia, fica sem casa. Aí, realmente. A gente relatava nossas histórias, que não foi fácil. Não foi fácil, mas também, agora, não vem a nossa alcança, as dificuldades que a gente tem também. O César mora no barraco. A gente teve toda uma dificuldade na nossa vida. Mas nem todos os nossos amigos conseguiram. A gente teve a medida que a gente perdeu. Perdeu pro crime, perdeu um problema com a polícia, perdeu pra droga, né? E aí, teve uma fala, uma vez, que ele teve, ele falou, não. Eu falei, poxa, mas você gosta de ficar crescendo? Ele falou, lá, pelo menos tem comida. Mano, isso daí acabou a corrida, eu falei. E foi quando a gente começou a ir na casa dele. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo, não é, César? Ele falou isso pra mim. Lá tem comida. Eu falei, caramba, gente. Lá eu tomo. Mesmo dentro, todo aquele convívio que ele falava lá dentro. O negócio pegava, a gente pegava, mas... Comida? Claro. Então, a situação era muito... O serviço era muito bacana. Mas, na verdade, como se fosse uma, não sei, como se fosse uma redução de danos. Mas, olha, não é dominado. Acabam não resolver muita coisa pra ninguém. E a gente abandonou depois do serviço. Depois de um tempo, a gente viu que realmente não mudava mais. E eu tava me deixando pra lá. Só consegui o Tuárez, né? E eu tava pro Pera Escola também. Então, a gente acabou mudando o foco, né? Então, teve um tempo que a gente ficou trabalhando aqui mesmo, mas potencializando o outro tipo de fiool. No Cajibê, a gente fez muita coisa. De artista pra produtor. A gente começou a produzir, fazer as festas. A gente fez ensaio aberto na Praça da Trindade. A gente, que rolou durante dois anos, né, César? Um ano e seis meses. Dois anos? A gente fez um ano. E depois, continuaram um coletim com a galera do audiovisual. Juntos do grupo do Cajibê. E lá, formar tudo do evento. E levar o rap pra rua. Não sei nem aí. Você levar pra rua. Lá na Praça da Trindade. E convidar alguns grupos de rap. E é importante, né? Foi e é importante, né? Pro movimento. Então, por ali, um projeto de ensaio aberto. Rolava uma vez por mês, né, César? E rolava entrevistas, né? Com o grupo. O microfone era aberto pra o spam, a galera fazer pergunta. E a gente convidava o grupo. Então, passou o projeto de ensaio aberto. Passou o Edinaldinho. Passou o Ed Valdir. Passou o DJ. Passou o Dexter. O SMJ. O que é isso? Ah! O Repenwood. Foi. Então, a gente teve um amparo, né? Com esse projeto. O Repenwood. Isso. E conseguimos levar os caras pra lá. Então, o projeto assim, meu. Ligador. Assim. Você levar o grupo. O grupo que... Que a quebrada... O Bloco de Samba. Nem viu. Nunca viu. Você levar ele pra rua e ele ter contato. O Bloco de Samba. Foi a explosão da sua morte. Né? Lá na Trindade. O Trindade. Lá na Trindade. Né? Lá na Trindade. Né? Lá na Trindade. O Vasquete. Na Praça. Há pouco tempo. O passado. Que é um. Que é um basquete street. Street de rua. Street né? Streetball. Junto com o REC. Fizemos aí. Na Praça do Santíssimo. Lá na Trindade. Lá na Trindade. Fizemos também um projeto com rádio. Né? Dentro da escola. Fora da escola. Né? Fomos parceiros com um projeto chamado... Projeto Rádio Táxi. Que era um projeto que circulava várias escolas aí. na zona norte, e até fora da zona sul a gente percorreu, então assim, nós trabalhamos com muito projeto lá, muito projeto, então desde o Cine Escadrão, a oficina de MC, a produção de evento, a integração entre esporte, música e cultura, no caso do basquete e o rap, o ensaio aberto, então a gente fez bastante coisa, velho, sem falar o evento que a gente faz na quebrada, fizemos uns três, quatro anos atrás aqui na avenida nossa que a gente fechou pela primeira vez na escritória do bairro, fizemos o primeiro hip-hop trabalhador, que foi um evento de rua, onde a gente sofreu para fazer com a justiça buqueando o evento, mas enfim, fizemos, ano passado nós fizemos aqui a primeira vez também, fechando a rua de novo, fizemos o primeiro dia das crianças da Maçal Ataná, que é o nome da nossa rua, então vamos fazer a rua do resto do carnaval, que é agora nesse ano, então, porra, isso é coisa pra caramba, velho, sabe? Já 11 de fevereiro. Vamos, poxa, carnaval, domingo de carnaval, então a gente vai fechar a rua, né? Ver se a gente traz um bloco aí, então, a gente não para, e vamos lançar o terceiro álbum. E o que pode esperar desse terceiro álbum? Muita coisa, um cachegueiro. Pode esperar um cachegueiro. Eu acho assim, mano, a nossa essência é a rua, a nossa essência é a renúncia, a nossa essência é a música, as nossas angústias, felicidades, nossas conquistas, é um disco família, é um disco que vai... E bastante com os caridários. Isso, vai vir com 13 ou 14 faixas, né? É um disco que vai continuar fazendo as narrativas locais, mas também a gente vai trazer elementos de outros lugares, é muita melodia também, acho que achei, ela canta mais nesse disco, compôs também. Tem bastante sol ali, né? Exatamente. Então, um disco que vai ser assim, bastante dividido entre ela e eu. O KGB hoje é a Chile, sou eu, né? E o Paulinho, o Jay, então, hoje a formação, na verdade, já desde lá do Vila Larejo, né? Continua sendo trio, né? Começou com o Quinteiro e hoje é um trio. Fora os parceiros, amigos, pessoas que acreditam, né? Na caminhada, que vão estar com a gente. Mas é um disco que eu acho, que já tem um título que é pretérito, né? A gente quer fazer as pessoas pressarem um pouco, né? Pretérito o que eu não sei do passado, né? Então, a gente quer resgatar algumas memórias, não só do rap, mas da vida em comunidade, da vida social, né? No nosso habitat e... Para as pessoas refletirem sobre a vida de cada um, o que nós somos, o que nós somos, o que nós somos. É, GB é Brasil. E isso aí é isso aí. Luta de cada coisa. Política, resistência... A resistência, a volta da mulher hoje na sociedade, como é que está isso, disso que eu estou falando disso. Denúncia? Denúncia, alegria, amor... A mistura? É, misturar. Eu acho que é uma mistura, uma mistura de sentimento, de amor, de ódio, de felicidade, de tristeza, de satisfação, de angústia. Enfim, é isso, é a vida, é a nossa vida. KGB é o Perim, KGB é a Cachoeirinha, KGB é a Zona Norte. KGB é São Paulo, KGB é o Brasil. KGB é a América Latina, mano. Sabe? É a dificuldade do indígena, é a dificuldade do homem, do ser humano negro, né? É a dificuldade da mulher, que não encontra ainda uma igualdade plena. É a dificuldade do público homossexual, que tem os seus direitos, os seus deveres, devem ser respeitados. Acho que é assim, velho, é a luta pela igualdade. Respeito, mano, todo mundo tem que respeitar todo mundo. E nesse álcool aí, a gente já soltou uma música, que se chama Nota Zero e Meio, em formato vídeo, né? Já tá, tá no YouTube aí, né? Já foi lançado, e se chama Nota Zero e Meio. É, quem quiser, mano, o nosso canal no YouTube é só colocar lá KGB, se levar no seu canal. C, A, G, de gato, e de elefante, B, igual a E, de elefante novo, KGB. É só colocar no YouTube, que você vai ver lá o nosso canal. A gente tá reestruturando o canal, vamos tá alimentando ele aí semanalmente, daqui a um tempo. Tem um vídeo, tem esse vídeo que eu achei que ele falou que é Nota Zero e Meio. Que é um vídeo que conta muito dos estudantes, né? Naquela ocupação que teve em São Paulo e depois no Brasil aí, os estudantes das escolas. Como eu tô dentro da escola, então eles estão muito vivos dentro de mim. Então essa música conta um pouco dessa história, né, dos estudantes. Então tá lá na internet, não sei se assistir de graça. Tem um vídeo novo que a gente tá produzindo. Que vai sair aí até março, no máximo. Final de fevereiro, começo de março. Até março, no máximo. Até o final de março, no máximo, sai esse vídeo. Que é a música sargento, uma música nova. Na verdade é uma releitura, uma música antiga nossa. E a gente deu uma mão na boca pra ela. E essa música vai ser filmada aqui na quebrada. Depois a gente vai contar um pouco mais sobre isso mais pra frente aí. Mas é isso, quem quer achar de nós é... Vai no Google lá e digita KGB. C-A-G-E-B. Você vai achar no Facebook que tá com o Paulo César, que é o Facebook que mudou a política, né? Então você não pode colocar o nome de um, sei lá, um apelido. Então a gente teve que mudar um... Lá é da KGB, né? Mas a gente teve que mudar o nome porque foram hackeados o nosso Facebook e a gente teve que colocar o meu nome lá. Meu nome de batido, Paulo César dos Santos. Então tá lá. É Paulo, Paulo César dos Santos, né? Colocou para a Julieta, né? Isso. Mas também tem um Facebook de visitação, que é Tala KGB Pretérico. Então quem quiser achar a informação logo, tá lá também. Tem o Instagram da Chile Casa Verde, né? Também do KGB Pretérico. Então, porra, tem uma informação bacana, né? A gente vai conhecer esse novo mundo, galera. A gente vai conhecer esses vídeos virtuais, noticiais. A gente tá sentado um tanto aí com esse novo mundo. Porque você lançar um CD lá nos anos 90 é uma coisa. Outra é outra coisa. A gente quer saber como trabalhar. Como fazer chegar. Porque é mais só você colocar uma música lá no YouTube, vai ter um milhão de acesso. Todo mundo vai ter acesso. Não é assim que funciona. Você põe lá e alguma coisa vai ver e vai lá. Então a gente tá conhecendo esse novo mundo pra música poder chegar. Porque a gente sempre tá lá no Facebook. O pessoal tá comprando esse terceiro disco logo, vai logo, como logo. Quando que vai sair? Vocês vão fazer o físico? Tem que ter o físico? Tem que pôr na plataforma? Tem que pôr na plataforma? Tem que não pôr na plataforma? A gente fica confuso. Fala, calma, povo. A gente tá conhecendo esse mundo. A gente não nega isso. É um muito ar, uma coisa louca. Tá aí e não vai sair mais. A ideia é que vai crescer mais ainda. É uma brincada mexe, mexe bem. Mexe melhor do que a gente, né? Já temos uns quase 40 anos. E a gente tá se adaptando pra esse novo mundo aí. O disco vai sair sim, mas por causa. A gente não tá com pressa. A gente vai fazer as coisas direitinho. Vai ter um disco físico sim. A gente vai fazer algumas cópias dos colecionadores. Porque eles tem que falar, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E a gente acha também que tem que ter qualificação virtual. Porque se dá um pau, aí ele é só no fundo, acabou. Se dá um pau virtual, um dia vai acontecer. Acredito nisso que vai acontecer. O negócio no ar vai subir tudo. E vai subir mesmo, gente. Subindo uma pesquisa aí, ó. Vai subir mesmo. Então se a gente não tiver o físico aqui, ó. Na mão, passa, dá muita coisa. Então a gente vai subir tudo. É, e além do disco, o cendezinho, né? O físico, a gente quer, eventualmente, se dessa vez a gente faz mil, né? Vamos ver se a gente consegue. Pelo menos de uma busca ou outra. A gente vai tentar fazer um vinil pro DJ que vai tocar. E quem quiser ouvir em casa também. A gente mesmo posiciona o vinil, né? Então acho que o vinil é uma coisa que a gente vai tentar fazer. Pelo menos dessa vez. Não conseguimos fazer curso disso. Sempre foi uma vontade nossa, né? A gente vai tentar fazer vinil. Então, o cdzinho físico, o vinil, o videoclip. A gente vai tentar lançar também não só um vinil, o clipe que já tá lançado, mas outros, né? Tem um próximo agora, mas também tem outros que a gente vai tá fazendo esse vídeo, desse álbum novo. E eu acho que é isso, mano. Chame a gente aí. Os analates, né? Chame a gente. Eu acho que a gente tem muita história pra contar, mano. Chame a gente, vem conhecer nós. Pô, a gente tá afim de tocar aí, seja lá onde for. Da maneira que for. Da melhor maneira que for. A gente quer mostrar um pouco ali desse novo momento nosso. E eu sei que é um disco que tá bem pesado, assim. É um clássico rap. É um clássico rapaz. É um clássico rapaz. É um clássico rapaz. É um clássico rapaz. Gente, eu gostaria muito de agradecer vocês por me receberem aqui. Por poderem compartilhar todas essas histórias. Pra mim, é um prazer enorme. Muito obrigado mesmo. E antes da gente encerrar, queria saber se vocês queriam deixar algum outro contato. E deixar alguém, sabe? Enfim, novamente muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Meu, contato é quem quiser fechar show com o grupo KGB. Você pode entrar no e-mail kgb.clarejo.gmail.com Esse é a página que a gente responde. Acho que é até melhor, né? Que o Facebook e tal. Que a gente já manda proposta, qual que é. A gente acha melhor aí. A gente vê o que trata. A gente vê o que fecha, a gente vê o que trata. E a gente vê quais são as possibilidades que a gente tá em tal lugar. Tem vezes que não dá pra ir, né gente? Tem vezes que não dá mesmo. Dependendo de como que é e tudo, né? Como eu disse, tem gasto. Não é assim, né? E quando dá, a gente vai sim. O pessoal sabe disso. A gente vai com amor. A gente tem amor por o que a gente faz. A gente faz as coisas com carinho. E a gente quer... Eu quero agradecer. Eu só quero agradecer a todo o pessoal. Eu acho que o grupo ele não surge, né? O artista ele não surge sozinho, né? Ele precisa de gente aí que acredita nele. Que soma com ele. Que se identifica com ele. Então, né? O artista ele é importante. E o público mais ainda. Porque sem uma pessoa que consome, que acredita, ele não existe. E sem um artista também não existe o que consome, o público, o fã, né? Então, eu quero agradecer a todos aí que veio nos incentivando na rede social. Que veio, pô, meu, vocês tem que lançar esse disco logo, né? Que veio pulando. Quero agradecer a várias meninas aí. Uma galera pesada aí. Que sempre me convida pra estar em determinado espaço, em locais. Às vezes eu saio pra fazer alguma coisa até... Shirley mesmo. Duca, 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 gente. O pessoal me chama pra tarde. Agradecer essa galera aí que me chama. Que tá sempre, né? Dando um toque aí pra ter determinado espaço. Agradecer as meninas, as mulheres que tão correndo, fazendo, produzindo, criando, cantando. Que tá sendo exemplo pras meninas que tão crescendo aí. Na periferia também. Principalmente as meninas da periferia. Tá começando a ver as meninas aí produzir. Tá querendo fazer também, né? Tá tendo esses exemplos. Eu acho que é isso. Porque a luta da mulher é constante. E isso é só início. Tem muito que se fazer ainda. Muito pra fazer. Muito que trabalhar. Muito que gritar. Muito que insistir. E continuar. Porque como eu já sirvo e sirvo de inspiração pra algumas meninas que elas me falam. Pra mulheres que chegam ali e me falam. Eu também me inspiro em muitas meninas e mulheres que fazem aí também. Que tão fazendo, que tão produzindo. São uma inspiração pra mim. De montão. Então, eu acho que a luta ela continua sempre, meu. Não entregar os pontos. Não desistir. Porque desistir é fácil. É muito fácil desistir das coisas. Então a gente não pode desistir. Ir pra cima. É isso aí. Pessoas estão ocupadas. Estão ocupadas. Não perceberam. Seus filhos estão criando asas. Independência de uma molecada. Na escola. Hoje tem presença, mas não tem chamada. Foi a última gota d'água. São as vozes de uma nova molecada. Tem que ouvir. Presta bastante atenção. A aula começou. Ela fora. Enfrentaremos o leão. E um milhão de recados. Alguns apoiando. Outros tantos contrários. Ninguém quer agradar ninguém. Tá perguntando se você vem ou não vem. São alunos caminhando. Não mexa se não aguenta. São abelhas unidas. Não são ovelhas. Inofensível é o passado. Aqui é furacão. Bagunçando o que tava arrumado. A gente é muito, muito mal educado. Desobedece. A gente tá crescendo muito rápido. Mas não espere mais palmas. Superamos a cela de aula. Arrebentamos com a jaula. Hoje tem presença. Mas não tem chamada. Por favor não façam filas na entrada. Hoje a classe tá lotada. Hoje tem presença. Mas não tem chamada. Por favor não façam filas na entrada. Hoje a classe tá lotada. Não dá pra segurar um monte de gente que também quer falar. Pode esperar. Televisão não vai pôr isso no ar. Nota zero pro lacrimogênio. Pro PM. Nota zero e meio. O clima perfeito. Pro jornaleiro. Quer notícia pra vender. Jornais são traiçoeiros. Distorce a verdade. Você confia na imagem. De uma veja quanta mentira. Ulisses Guimarães pelos tubarões foi engolido. Carandiru não existiu. Não mataram Juscelino. Nota zero dá na mesma. Pro nosso lado é bem pior. Muito depois da freguesia do O. Onde o fiscal não foi investigar depois. Um prato cheio pro comércio das religiões. Que tem suas restrições. Evitando o diálogo. Aborto nem pensar melhor. Encerrar esse papo. Fizer assim com os índios. Também com os nossos filhos. O mito da caverna ainda tão reproduzido. Precisamos depressa. Não de tantas reuniões. O giz a lousa não tem força. Como teve outros verões. Morreu aqui moro? É perigoso isso. Alguém já imaginou se os carotos souberem disso? Nota zero dá na mesma. Hoje tem presença. Mas não tem chamada. Por favor não façam filas na entrada. Hoje a classe tá lotada. Hoje tem presença. Mas não tem chamada. Por favor não façam filas na entrada. Hoje a classe tá lotada. Hoje a classe tá lotada. Hoje a classe tá lotada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL